Um matrimônio que passou por uma longa jornada, à distância. Foi de lutas, de batalhas, de perseverança, de insistência, de muito amor. Relembrar do nosso maior desafio me emociona. Seis anos de dor, de saudade no peito e de coração acelerado quando estava chegando o momento de a gente se encontrar de novo. Obrigado, Manny, por ser minha melhor amiga desde o dia 1, por se entregar e persistir nessa história de amor que estamos vivendo, por me confortar sem precisar dizer uma palavra. Que Deus abençoe, meu dente. Vocês são muito especiais na nossa vida e a gente ama muito vocês. Eu, você e Deus, até a eternidade.